Fala, MEN! Como é que vocês estão? Vocês estão bom! Bom dia, São Paulo! Vocês piscaram? A gente está em São Paulo! Do nada, chegamos! Mully House e seu bonde! Mully House e seu bonde! Chegamos! Gente, deixa eu atualizar vocês nesse vlog Pra vocês ficarem por dentro de tudo que está rolando Estamos aqui em São Paulo, viemos para a festa da Agosto Hoje acontece a festa da Agosto, porque hoje é domingo Vocês estão assistindo esse vlog na segunda Agora são exatamente 9 horas da manhã A gente está indo... Ah, eu acho que é à esquerda! A gente está atrás de um lugar pra gente tomar café Que a gente chegou agora, de BH E aí a gente está procurando alguma coisa pra gente comer A gente já fez check-in no hotel, eu e a Sofia ficaram juntos no mesmo quarto A Natália e a Letícia vão pra um apartamento E o Rafa e o Gui Vamos ficar junto com você Não, não vai dividir nada não, não vai não Ô gente, o Guilherme e o Rafael, eu falei assim Gente, vamos pegar um quarto no hotel que a gente está ficando Que é mais próximo da festa e tal Aí eles falaram assim, não, lá a gente olha Então olha aí Não olharam nada Então, possivelmente vão ficar na casa do Gregor Mas aí o Gregor ainda acorda Eles não tem lugar pra ficar Aí está todo mundo informado no quarto Cabe 2 a 7 Você é louco Olha o meu estado, velho Eu cheguei e deixei meu tênis lá no hotel Eu estou andando de chinelo e está chovendo, né? Porque a gente leva... Ô gente, eu acho que a gente leva a chuva... Por onde a gente anda? Não estou zoando porque a gente... Em Guarapari, voltamos A mulher me manda uma mensagem Não, ela está fazendo calor demais E agora a gente chegou, está chovendo São por uma parada que tipo, começa... Ah não, aí brincou com meu chinelo branco, mano Misericórdia Vou na rua, vou na rua Gente, nunca fui triste Nunca fui triste comendo coxinha de manhã O que vocês vão querer comer? Ô mano, juro, coxinha, o que você vai querer comer? Água Oi Ô gente, isso porque vocês não viram o rolê de ontem Tipo, antes da gente conseguir viajar Porque a festa é fantasia, né? E aí beleza, aí eu fiz uma corre da minha fantasia Era para ser uma fantasia, foi outra Deu tudo errado Ontem quando foi 10 horas da noite Eu ainda estava correndo para arrumar uma roupa Deixou todo mundo louca Chorando, gente Eu gastei, juro, gente Eu gastei quase mil reais em pedra Para não usar nada do que eu comprei Mano, hoje não está com cara de domingo Não Tipo... Hoje é domingo Nossa, acho que era sábado Tá, mano, está com uma cara tipo assim Não parece que é domingo Gente, enfim, a intimidade, né? Estou aqui fazendo as minhas coisas E a maior tristeza da vida é quando você vai no banheiro E que o papo é gênico é assim, ó Que aí você tira uma folhinha E tem que tirar por um até juntar Para dar um negócio para você dobrar, né? Não presta isso daqui, velho Eu poderia colocar sua roupa Realmente Gente, voltamos aqui para o hotel Mostrar para vocês o nosso quarto Ele é bem pequenininho Os meninos já foram embora As meninas também foram fazer um chequinho lá no apartamento que elas vão ficar Restou eu e só sou Ó, coloquei aqui nessa câmera maior para vocês entenderem Você entra Já tem um frigobar, cofre Negócio para colocar roupa Tem duas camas de solteira A gente juntou ali Porque estava uma bagunça Mas é bem pequenininho Tá vendo? Tem a janela ali E o banheiro Bonito Não sei se tem noção Que a Sofia trouxe uma arma Tipo de BH Tipo assim, mano Imagina alguém para ela E ela Até ela explicar Que fazia parte de uma fantasia Seria tipo bizarro É gente Porque Não sei se vocês sabem Mas armas de airsoft Por mais que seja airsoft Você tem que andar com a documentação Porque caso o policia pare Você tem que alegar, né? Mostrar que você comprou Enfim No caso A minha fantasia É líder de torcida E Wesley vai de Jogador de futebol americano Wesley Gonzaga Sarranela Com fuzil na bandoleira O ciclope Sarranela Com fuzil na bandoleira Ó velho Sabia que você pegasse um avião Eu ia presa Não pode não É certeza que você ia, amiga A cara é da traficante Gente, eu falo com vocês Que dá tudo errado na nossa vida Vocês acham que é zoeira Sofia acabou de voltar do almoço Desceu para usar aqui no hotel O celular dela deu pau Tipo, a gente teve que ligar Para o Gregor Para os meninos Estão lá na casa do Gregor Para tentar ajudar a gente Para a gente conseguir resetar o celular dela Estava com uma tela tipo carregando E agora a gente conseguiu fazer com que ele ligasse E aparece a logo Só que agora está uma vez Será que tem que esperar? Está travando Termina de ver o vídeo aí, amiga? Eu vi, é tipo isso Esse é o final A gente estava vendo o tutorial aqui no YouTube Como resetar, né? O postado Já mudou a tela pelo menos Tá, vamos de novo Mas menos desliga Mas é isso que aparece, mano O celular dela estava aparecendo memória cheia Gente, enquanto isso eu deitada Morrendo de dor Eu acho que eu vou explodir, velho Ó, desligamos Calma Eu tenho maquiagem daqui 20 minutos É do outro lado da cidade E tipo, não tem nem como eu avisar a mulher Porque meu telefone deu pau Ó Desligando Tá, vai desligando Não, minha senhora Meu Jesus Eu não preciso de você agora Eu não preciso de você, meu pai Como é que eu vou conversar com meu namorado, velho? Como é que eu vou conversar com vocês na festa? Eu preciso de você me perder Ó, meu Deus do céu Liga Amiga, não rir Eu bebo que tudo deu errado pra mim Que sério Vem correr, você que não quer Gente, voltei aqui pra esse vlog um pouco melhor Agora já são 6 horas E aí eu vou começar a me arrumar, né? Pra não fazer a maquiagem, enfim Tô aqui sozinha Porque todo mundo me abandonou As meninas foram comprar remédio pra mim A Sofia foi resolver o negócio do celular Porque realmente travou tudo, gente O celular dela teve que ir na assistência pra consertar E aí eu já vou começar a me arrumar, né? Pra mim não atrasar Porque eu pretendo chegar na festa da próxima umas 8 horas Umas 8 e meia Aí eu quero já, tipo, ir adiantando Que dá pra adiantar E é isso, gente Tudo que vocês imaginarem Deu errado Tudo, tudo, tudo Pra essa fantasia Pra essa festa Tudo que vocês imaginarem Poderia dar errado Deu muito errado E aí é isso, tipo Ainda não sei como que eu vou fazer minha maquiagem Porque como é líder de torcida Eu não quero fazer uma coisa, tipo assim Muito exagerado também Pra ficar mais básico Apesar de que minha roupa já é um pouco básica, né? Talvez isso fique tão legal Básico, um básico Será? Vou mostrar pra vocês um negócio que eu comprei Que é tipo um spray Pra você jogar Por quê? Eu tô no processo de transformação do meu cabelo Todo mundo sabe E aí ele tá mais claro Vocês podem perceber que ele tá mais claro Porque a gente já começou o processo de descolorir Eu não poderia escurecer meu cabelo E o meu aplique, né? O cabelo como tipo Pra ficar grandão Ele é escuro Aí eu comprei isso Pra não dar diferença Eu não sei se vai dar certo, né? Mas aí você enfia E fica escuro E fica escuro A ideia é essa aí eu pra igualar Tipo, junto com o aplique Pra ficar igual Eu acho que resolve, ó Porque ele fica bem Eu acho que dá certo Tá na luz pra vocês verem Olha só quem chegou Brasil Ela Muito tristes Voltou, gente Voltou Voltou o telefone Ela tá tentando Conectar o telefone Teve que apagar tudo É Amigos, mas eu descobri Eu fui em quatro shoppings na Paulista Isso aí é o número de shoppings que tem BH Gente, é a primeira vez que as meninas vêm em São Paulo capital Porque elas já vêm em São Paulo Mas tipo assim, nas extremidades É muito legal, né? Quatro shoppings na mesma rua, amiga A gente se sente da roça, né? É o número de shoppings que tem BH Pois é, não tem cavalo na rua Não tem um cabrito andando As meninas conseguiram comprar a bola Mano, olha que legal Vou ficar lá assim na festa Unidos pra cima, jamais serão vencidos Iiiiiiii Vai! Mostra como que você vai chegar na festa Vai, por favor Vai pro meu vlog, vai Vai pro meu vlog Amiga, não vai, não dá que eu não confio A gente tá aqui falando, gente Que o Wesley Que o Wesley Ele precisa chegar posturado Porque tipo Jogador e tal E que você tem que chegar posturado Por causa Eu tô aqui ainda, ó Tentando fazer maquiagem Tá dando errado Já é a segunda vez que eu tô fazendo Mas é isso No final vai dar certo Gente Estou sempre pronta O que vocês acharam? Vocês gostaram? Gente, ó A luz aqui é ruim, velho Não tá nem pra vocês verem mais ou menos Mas eu fiz um olho azulzinho claro Quase escuro As meninas prendendo meu cabelo E a gente fez cacho Wesley foi trocar Gente, o melhor de tudo É o recadinho que veio na roupa Roupa do sonho que o Wesley Olha a minha saia, ó Vou colocar a saia E aí eu vou ficar prontamos pra vocês Como que vai ficar Mas eu amei Vocês gostaram Sofia tá aqui ainda na luta Pra terminar a dela Isso que a gente ia chegar tipo assim Oito, né Agora já são mais ou menos Quase nove E é isso Ai, velho, eu tô muito menininha Tá mesmo Ai, não, gente Eu tô com a cabra Olha, eu tô muito menininha Sofia fez uns tiros na pele E um derreteu Vou ter que consertar Eu quero ver Abre Mentira Eu amei Ficou muito lindo Gente, a gente tá me tentando escrever esse sonho Que não vai ficar uma vez Ah, o problema é que eu não tô nem respirando Tomara que o povo consiga entender Porque eu acho que o meu cabelo vai dar uma tapadinha Mas vai ficar melhor Tá, vai, vai Agora eu vou testar os meus dots Vem o Wesley Gonzaga Sarrané Eu preciso de um... Senta aí no vaso Cuidado pra você não morrer O dele vai ser o risquinho, né? Misericórdia Meu Deus Não, não, não Não, não Não, não Não vai ser o risco, né? E um vai ser escrito Risco E escreve os dois, né? Mas a gente não vai escrever? Não, eu escrevo o risco aqui E eu vou fazer o que foi Então os dois lados Risco e escrever aqui É, eu faço só um risco Tamo indo Ai, eu amei A gente tá um pouco atrasada, talvez, né? Porque agora já são, tipo, quase 10 horas da noite Pegou todo o Wesley A gente vai ver a pior que o mulher Toda hora ele esquece uma coisa Let's go, man Let's go, man Gente, a fantasia dos meninos Gustavo veio de rei Bem Xenobil Gui! Olha o olho azul dele Oh! Juliette, bebê Juliette, porque o vampiro é meio, né? Oi? O vampiro é favelado, entendeu? O vampiro é favelado, Juliette, lógico Sim E você, amiga, deu seu nome de verdade Maravilhosa Perfeita Olha que legal, mano É uma casa Vai, Gustavo, vai na frente Pra apresentar a casa Olha que legal a decoração A gente tá com medo de subir Susto, gente Eu já perdi do Ed Eu já perdi todo mundo Nós estamos agarrados aqui Porque se tiver susto Olha aqui Está muito escuro Está muito bem preparado Peraí, que medo Não tô chegando nada Peraí, eu tenho que subir mais Meu Deus Ai, certeza que tem susto Tem susto? Olha, amiga Pera Pera, pera, pera Pera, pera Gente, vocês não estão entendendo tanto que tá lindo isso daqui, velho É muito grande É gigante É uma casa Aí tem um monte de cenário Gente, olha isso Ai, que medo Parece de medo Parece de medo Gente, só assim pro Murca pra eu ver ele Porque agora ele mora em Londrina com resende Aí assim, agora não fica mais em São Paulo Não vai mais pra BH Porque antigamente ia nas minhas festas Mas agora é só Londrina e resende Mas pera Sabe por que eu ia pra festas? Sabe por que eu ia pra festas? Porque eu era convidado Mas ainda é, parou a festa Só por isso De BH pro mundo E eu quero dela fazer o A Que ela tava fazendo aqui de Pouco Me dá o A Vai fazendo Diz ela que é linda de torcida Vai Vai Queremos W Queremos W Queremos W Queremos W O W O que você achou? Nota 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 Dó pra mim Nota Dó Eu tô vendo eu fazer isso pro meu vlog Eu tô vendo Agora vai pro seu vlog Ó, o pessoal vai comentar aí a nota É isso Música Lembra de eu comendo cebola aqui nesse canal? Oi gente Agora ela me abandonou Só que a Vivi Caçando cocô Era todo dia uma humilhação diferente Mas eu sinto saudade Música Gente, eu juro que eu taquei, taquei, taquei demaquilante no meu olho Tomei um banho, já chegamos na festa E esse negócio não sai nem coisa braba Porque era glitter e caneta Então tipo, tava muito, muito, muito forte a sombra Sofia já tá aqui indo dormir no seu quinto sono Gente, a gente veio embora da festa A festa ainda continuou rolando Tipo assim, deve tá aí até amanhecer aí E aí a gente veio embora porque a gente tava muito cansada A gente já tava virada, né? Praticamente de ontem que a gente veio pra São Paulo E aí a gente veio embora Mais cedo todo mundo ficou lá, viu os meninos E aí a gente veio embora pra descansar E é isso, vou finalizar esse vlog por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha conseguido gravar coisas legais pra vocês Porque realmente tava muito difícil Porque aí eu gravo stories Eu esqueci do vlog, enfim Eu espero que vocês tenham gostado Beijo até amanhã Tchau Tchau com vocês Boa noite, amém Tchau